Música Terminando aqui o serviço Alexandra Correndo bem aqui Nivelado E a base de três Maneirinha essa Tem uma linha de reverência E a gente está fazendo O que você quer fazer Olha o que eu quero Ficou fechado na frente e a carreira atrás Só foram fechados Ficou fechados na frente e a carreira atrás Eles não fizeram o quê Vou dar uma máquina 7 Descortou, né? Sim Agora 97 aqui, 3 Ele foi da cura Nivelou aí Vamos só jogar pra cá Acho que saiu fora Vou dar pra vir Um pouco Vou dar certinho E aí